Bom, explicada como é que funciona a mecânica, a roteirização dos games, a gente vai falar sobre, eu vou falar o termo agora e quem vai explicar o que significa são eles, né? É o Rodrigo e o Matheus, que é gamificação em outros setores, como educação, treinos em simuladores, exposições de arte com muitos aparatos virtuais, enfim, isso é só um aperitivo do que o mundo pode se tornar, né? Então eu queria que vocês explicassem, Rodrigo, o que é gamificação das coisas? Como é que funciona isso? É interessante, gamificação, ela é usar os processos, né, ou os pilares que a gente tem na composição de um jogo para você aplicar dentro de um processo, né? Então isso abre uma janela e um leque de possibilidades imenso, então você gamificar um treinamento significa você dar mecânicas que são entendidas como mecânicas de jogos para dentro de um treinamento, né? Ou mesmo um simulador, né? Ou uma jornada de treinamento que envolve uma simulação, você pode colocar gamificar, você pode, é o que seria gamificar, ou mesmo na educação, né? Muitos currículos agora estão usando a gamificação para poder trazer um maior engajamento para o aluno, né? Fazer um conteúdo, poder se engajar ali no conhecimento, conseguir trilhar uma certa disciplina através de uma, de uma, se assemelha a um jogo também. Então a gamificação, ela usa esses elementos de jogos para transformar um processo, né? Maravilha! Então a gente vê que a educação está usando o game para poder, enfim, para poder ensinar, né? E aí eu te pergunto, Matheus, como é que os artistas que lidam ou que criam os games, como é que eles trabalham, atuam com isso? Fica mais difícil, fica mais fácil? Precisa ter algum outro tipo de formação mais específica? Como é que é isso? Sim, tem informações específicas para desenvolvimento da estrutura de gamificação, até porque ela pode ou não usar recursos visuais de um videogame, entendeu? Então, como o Rodrigo colocou, você pode ter um projeto de gamificação que não tenha necessariamente um videogame por trás. desde que ele use os pilares para manter o engajamento do, vamos chamar de jogador, mas do participante, seja para ele manter estudando, se manter na dieta, se manter no treinamento, você está fazendo um trabalho gamificado. e para essa estrutura de o que eu coloco para que não fique monótono e também o desafio não fique tão aterrorizante para frustrar, é que é o trabalho de um game designer que foca em gamificação. Música 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 Música